Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Antônio e vocês estão no canal Minuto em Foco, o seu guia confiável sobre países. No vídeo de hoje vamos explorar curiosidades sobre Israel que podem ser surpreendentes. Então acompanhem até o final para não perderem nada. Vamos lá! Israel, também chamado de Estado de Israel, recebe esse nome especial por ser fundado pelo povo judeu, cujas raízes remontam a Jacó. Segundo a história, Jacó lutou com um anjo e como reconhecimento foi chamado de Israel. Essa designação se estendeu aos seus filhos, dando origem ao nome do país. Os judeus que habitam Israel têm uma história dispersa pelo mundo. Expulsos pelos romanos no século I, eles se espalharam globalmente. Contudo, após os eventos sombrios da Segunda Guerra Mundial, marcados pela perseguição e tentativa de extermínio, essa comunidade étnica decidiu retornar à sua terra natal para estabelecer o Estado de Israel em 1948. A diversidade cultural de Israel se destaca especialmente em sua cena museológica. Desde museus culturais em Tel Aviv, até exposições ao ar livre, recriando o passado dos judeus na época de Jesus, o país é um verdadeiro paraíso para os amantes de museus. Inclusive, há instituições dedicadas ao design, ao holocausto, à arte islâmica e à ciência e tecnologia, como o Madatec. Apesar de seu tamanho comparativamente modesto, semelhante ao de El Salvador ou Belize, e inferior a muitos países do Oriente Médio, como o Líbano ou Kuwait, Israel é uma terra multicultural. A briga as principais religiões do mundo, sendo a população composta principalmente por judeus, 75%, seguidos por muçulmanos, 18%, cristãos, 2%, e diversas outras religiões. Tel Aviv, no Oriente Médio, é como um oásis de tolerância e diversidade. Imagine só, uma cidade conhecida por sua mentalidade liberal, mesmo em uma região com muitas diferenças culturais. E todo ano, eles promovem um evento incrível, a Parada Gay. Apesar de Israel ter uma forte influência religiosa, especialmente do judaísmo ortodoxo, muita gente lá é progressista e não segue à risca as tradições religiosas. Interessante, não é? E o melhor é que o país tem leis que protegem a igualdade e proíbem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero, diferente da Palestina, que seria game over, na certa. A Parada Gay em Tel Aviv é uma verdadeira explosão de orgulho e solidariedade para a comunidade LGBTQ+. E olha que ela é gigantesca, atraindo milhares de pessoas todos os anos. Tudo acontece na última sexta-feira de junho, durante o mês do Orgulho Gay. A festa começa no Parque Meir, com shows e atividades culturais. Depois, todos marcham animadamente pelas ruas da cidade, passando pela deslumbrante praia de Hilton até chegar ao Parque Charles Clore. Lá, um enorme palco se torna o centro das atenções, com música, dança e performances que capturam o espírito cosmopolita e tolerante de Tel Aviv. A cidade de Jerusalém, com sua arquitetura repleta de espiritualidade e como berço de profetas, pode desencadear um fenômeno psicológico peculiar conhecido como Síndrome de Jerusalém. Este distúrbio leva alguns turistas, após visitar a Terra Santa, a acreditar que são profetas ou messias. Estima-se que cerca de 100 pessoas por ano possam sofrer dessa síndrome, podendo, em alguns casos, resultar em consequências fatais quando tentam emular as façanhas dos profetas antigos. Israel é um país que, de certa forma, personifica a história bíblica de Davi contra Golias. Apesar de ser um país pequeno, com poucos habitantes, conseguiu derrotar seus vizinhos em várias guerras, como a Guerra Árabe-Israelense, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur e Guerra do Líbano. Enfrentando ataques conjuntos com a clara intenção de destruição, a nação judaica emergiu vitoriosa em todas essas situações. As línguas oficiais em Israel são o hebraico e o árabe, mas placas adicionais em inglês são comuns para auxiliar os turistas. Além disso, devido à significativa população russa, 10%, há também muitos sinais em russo. Na diáspora ao redor do mundo, os judeus se misturaram etnicamente com as populações locais, resultando em grupos étnicos diversos, destacando-se os Ashkenazi, na Europa Central e Alemanha, os judeus sefarditas, na Península Ibérica, e os judeus Mizraji, no Oriente Médio. Apesar dos desafios e conflitos, Israel oferece uma alta qualidade de vida, classificando-se entre os 20 melhores países do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano, com uma expectativa de vida em torno de 82 anos. O cemitério judaico do Monte das Oliveiras é um dos mais antigos e significativos do mundo, datando aproximadamente 3 mil anos atrás, desde os dias do primeiro templo dos judeus. Até hoje, o sepultamento continua, abrigando entre 70 mil e 150 mil túmulos de diferentes períodos, incluindo os de personalidades marcantes na história judaica. No entanto, devido ao clima quente e as áreas desérticas em Israel, esportes ao ar livre são populares, destacando-se o matikot como o mais praticado, seguido por futebol, basquete, tênis, handebol, ciclismo e atletismo. A culinária judaica, conhecida como kosher, segue regras estabelecidas por Deus no Antigo Testamento. Isso inclui protocolos específicos, como evitar a mistura de laticínios com carne e a proibição do consumo de sangue. Notavelmente, as restrições na carne envolvem apenas animais ruminantes com cascos divididos e espécies aquáticas com nadadeiras e escamas. Israel abriga uma das áreas geológicas mais fascinantes do mundo, o Vale do Jordão. Essa grande trincheira, ou fenda, resulta das interações entre as placas tectônicas árabe e africana, levando à diminuição da espessura da crosta terrestre na região. O ponto mais baixo desse vale é o Mar Morto, situado a 435 metros abaixo do nível do mar, representando o ponto mais baixo da terra fora de um oceano. A cultura judaica enfatiza fortemente negócios, poupança e investimentos, impulsionada pela realidade de viver em uma região com escassez de água permanente e calor acentuado. Essa condição incentivou os habitantes a desenvolverem inovações para otimizar o uso de recursos, resultando em milhares de empresas focadas em novas tecnologias, conhecidas como startups. Por esse motivo, Israel é chamado de Startup Nation, com mais de 6 mil empresas desse tipo competindo com o Vale do Silício. Israel se destaca como o único país do mundo onde a vida é regida pelo calendário hebraico. Nesse contexto, os períodos de trabalho e as férias escolares são determinados pelos feriados judaicos, sendo o sábado conhecido como Shabat, o dia oficial de descanso. A culinária israelense é incrivelmente diversificada, influenciada não apenas pela gastronomia do Oriente Médio, mas também enriquecida pela cultura trazida por judeus de todo o mundo após seu retorno à terra natal. Os ingredientes e pratos mais representativos incluem pão pita, homus, falafel, shakshuka, shawarma, mujadara, queijo labiné, sabi, halva e tahine, entre outros. Apesar de ser uma nação jovem, Israel é palco de diversas invenções notáveis, desde o Waze, ICQ, um comunicador de mensagem instantânea, Rewalk, Pilcam, Flexible Stent, software de firewall, PenDrive, submetralhadora Uzi, sistema de irrigação por gotejamento, sistema de geração de água do ar, Mobileye, processador Intel e milhares de outras inovações. O país demonstra um impressionante histórico de contribuições para a tecnologia e ciência. Uma arte marcial notável, originária das forças armadas israelenses, é o Krav Maga, que incorpora técnicas do boxe, luta livre, judô, aikido e karatê, com foco nas situações reais de lutas de rua. Sua eficácia em combate corpo a corpo tornou o Krav Maga amplamente reconhecido, resultando na presença de muitas academias ao redor do mundo. Israel possui uma extensa costa de 273 quilômetros, banhada pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho, superando em extensão costeira países como a República Democrática do Congo e a Bulgária. Essa abundância resulta em um grande número de praias, totalizando 137 em todo o país. O clima em Israel é caracterizado por ser quente e árido, com ampla exposição solar ao longo do ano. A região norte, com um clima mediterrânico seco, é a mais populosa, enquanto o sul apresenta um clima desértico, com temperaturas que podem atingir 30 graus no verão e quedas de neve no inverno. Historicamente, Israel enfrentou desafios no fornecimento de água, mas o país conseguiu atender à crescente demanda, implementando práticas eficientes. Cerca de 90% das águas residuais são recicladas, e o país utiliza plantas de dessalinização para aproveitar a água do mar. Além disso, máquinas para geração de água a partir do ar são empregadas tanto em âmbito industrial quanto doméstico. Ao contrário da tendência em muitos países desenvolvidos de ter menos filhos, Israel destaca-se por sua alta taxa de natalidade. Com uma média de três filhos por mulher, o país apresenta uma das taxas mais altas, superando até mesmo países latino-americanos como Guatemala e Bolívia, que lideram nesse indicador em suas regiões. Israel passou por uma das mudanças demográficas mais rápidas do mundo desde sua fundação em 1948. Inicialmente, a população era de apenas 806 mil habitantes, mas em 1958, já havia se multiplicado para 2 milhões. Atualmente, o país abriga mais de 9 milhões de habitantes. Jerusalém é o lar de locais sagrados para as três principais religiões monoteístas do mundo. O Muro das Lamentações é significativo para os judeus, representando os restos do segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos. Para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa é crucial, pois é acreditado que Maomé ascendeu ao céu dali. Já para os cristãos, a igreja do Santo Sepulcro é essencial, contendo o local da crucificação e o túmulo vazio de Cristo. Além disso, o país abriga numerosos sítios arqueológicos, destacando-se a Cidade Velha de Jerusalém, os Parques Nacionais de Massada, Qumran, Cesareia, Beit Guvrin Marecha, Megido, Beit Shean, Herodion, Sephoris e Avdat. A partir de 1995, Israel tornou-se um dos poucos países onde mulheres são recrutadas para posições de combate nas Forças Armadas, tornando-o serviço militar obrigatório para ambos os sexos. A bandeira de Israel, com suas listras azuis e brancas, evoca o talite, um manto usado em orações judaicas e exibe a estrela de Davi no centro. Embora Jerusalém seja a capital, a cidade mais populosa atualmente é Tel Aviv, com mais de 4 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Notavelmente, Tel Aviv é conhecida por seus mais de 4 mil edifícios Bauhaus, representando a maior concentração dessa arquitetura no mundo. Israel se destaca como o país mais rico do Oriente Médio, não dependente do petróleo, com uma economia de mais de 42 mil dólares por habitante. Sua economia de livre mercado e ambiente favorável a negócios com poucas regulamentações contribui para a prosperidade do país, sendo um importante berço de startups. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se sim, que tal dar uma forcinha compartilhando este vídeo? E se quiser apoiar o canal de forma mais direta, você pode fazer uma doação voluntária, deixando seu Valeu ou se tornando membro. Caso queira saber mais sobre Israel, sugiro você a assistir o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais! E aí E aí E aí